e fala designers mais um pack exclusivo aí mano ninguém tá pedindo a colaboração se puder nos ajudar a gente agradece mano o link tá na descrição do vídeo véi só exclusividade véi é nóis valeu design e e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto